Olá pessoal, primeiramente feliz ano novo, desejo a todos muito sucesso em todos os aspectos das suas vidas e fiquem ligados no falando em ciência, que este ano virá com grandes novidades vocês já sabem, vídeos novos todas as sextas Quantos grupos de peixes existem? Vem comigo para a gente descobrir junto? Meu nome é Lourival, sou biólogo, mestre e doutor em zoologia e hoje estamos falando em ciência Os peixes compõem um grupo muito diverso de animais que habitam o ambiente aquático Existem vários grupos de peixes e iremos falar deles nesse vídeo Primeiramente, existem peixes sem maxila e com maxila Maxila nada mais é que a mandíbula, também chamada de osso maxilar É a estrutura responsável por abrir e fechar a boca de certos vertebrados Os peixes sem maxila são também chamados de agnata Esse A é prefixo de negação e o gnatus significa maxila Esses são divididos em dois grupos Os mixinóidea, que são as feiticeiras ou peixes bruxa E os petromizontóidea, as lampreias Já os peixes com maxila são aqueles que chamamos tecnicamente de gnatostomata Gnatas, como a gente já viu, indica maxila e estoma vem de boca Esses são também divididos em dois grandes grupos Os condrictes e os osteíctes Os condrictes são os peixes cartilaginosos Nesse grupo temos os tubarões e raias, que são os representantes dos elasmobranchi E as quimeras, cientificamente chamadas de holocefali O segundo grupo de gnatostomata são os osteíctes Ou peixes ósseos Peixes que apresentam substituição óssea Ou seja, o seu esqueleto deixa de ser cartilaginoso E passa a ser ósseo durante o seu desenvolvimento embrionário Aqui está a maior diversidade de peixes conhecida Estes também vão ser divididos em dois outros tácticos São os actinopterige e os sarcopterige Os actinopterige são os peixes com nadadeira raiada Ou seja, suas nadadeiras são sustentadas apenas por raios ósseos Já os sarcopterige são os peixes com nadadeiras lobadas Essas, além dos raios ósseos, apresentam na sua base um osso e também musculatura Esse é o grupo do qual derivou todos os vertebrados terrestres Que são chamados de tetrápoda Em vídeos futuros, entrarei em mais detalhes de cada um desses tácticos O objetivo de hoje foi apenas detalhar os tácticos Que formam o que a gente chama de peixe Aqui então, um resumo dos grupos Lembrando que nós temos peixes sem maxila e os com maxila Sem maxila são agnata ou maxila guinatostomata Dentro dos agnata a gente vai ter mixinóide e petromizontóide Enquanto que dentro dos guinatostomata a gente tem os condrictes e os osteíctes Em condrictes nós temos os elasmobranchi e os holocefali E dentro dos osteíctes nós temos os actinopterige e os sarcopterige Espero que tenham gostado do vídeo, comentem, compartilhem e deixem seu like Grande abraço, até o próximo vídeo Não se esqueçam, vídeos novos toda sexta Um abraço, até Tchau